Olá, mais um vídeo aqui no canal. Estou jogando vídeo de savana. Vamos lá ver como é que isso vai correr. Não sou eu nenhum novo. Eu vou jogar de... Tupi. Não. Estou ligado no concluído. Vou jogar de manhã na barca delante. Se você tiver gostado do vídeo, deixa um like. E se você reconhece o canal do meu irmão, que é Lili TV. Estou bom? Escreve-me no YouTube e se faça gostar do vídeo que eu faço. Escreve-se. Vai ver o canal. Eu sou uma filha ligada. Eu sou uma filha. . 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 vai jogar com o batalho bom, agora eu vou jogar com o chico eu não me lembro de jogar alguma vez com ela ali só tem a demais agora vou ter que descansar porque eu não tenho muita stamina se você gostou do vídeo deixe um like eu não me lembro de jogar com o chico eu não me lembro de jogar com o chico e eu vou descansar pequenininho eu não tenho stamina mais ou mais mas eu não ele come minha comida então eu vou estar pintando minha comida É que tem o amigo Os maços que estão aqui estão quer dizer que é a perna? Não tem? Não tem, não tem. É isso aí? Eu vou te sentar uma garota aqui. Eu vou te sentar uma garota aqui. E se vocês tiverem gostado do vídeo deixem o vosso like para os alunos Vamos tentar bater a meta de 300 visualizações Vocês terem amigos que veem canal no youtube e tudo Dizem para ver se gostam do meu canal para ajudar muitos canais Para outros vídeos e tudo Não Eles vêm com muita comida aqui Muita comida aqui e eles vêm me atacar Quando vocês jogam com o passo, jogam desta forma É bem mais fácil de jogar Eu não estou muito habituado com as crianças Eu vou tentar Eu vou tentar encontrar um minuto Eu não estou Eu não estou Eu não estou Ele não estou Eu não estou Eu não estou Eu não estou ladder Fui!